é pessoal a situação fiquei no prego aqui é só que já tinha colocado firminho para vir com erivando atrás estão vindo aí no carro estou esperando eles o pneu baixou de leveza agora da moto aqui no meio do mato voltando na barragem de atalho complicado pessoal por isso que é bem difícil para pessoa vir produzir vídeos aqui na barragem de atalho é por conta do da distância e olha estrada esquisita não tem nenhuma casa perto bem perigoso aqui e agora estou aqui no meio da estrada a moto furou o pneu minha moto a sorte que eu já deixei firminho para vir no carro com erivando né mas a situação é só aqui agora estou bem longe ainda da cidade de brejo santo acredito que olha aí aqui ó situação deu seco ó secou o pneu espera erivando chegar agora para a gente continuar o percurso até chegar na cidade de brejo santo para remendar o pneu hoje eu acredito que eu vou chegar em casa lá para 8 ou 9 horas da noite pessoal no percurso aqui achei interessante essa essa parte aqui explicar para vocês eles colocam isso aqui ó para os animais não passarem é um animal uma vaca um cavalo um burro quando ele vai passar aqui que ele vê que tem esses espaços o animal ele não passa né não passa ele fica com medo de cair dentro então ele vai e volta e não passa por cima o animal ele não tem a capacidade de de colocar os pés as patas né os pés não as patas em cima do cimento e atravessar então eles não passam então eles fazem essas cancelas ó em vários locais do canal pessoal faz isso que faz aí as cancelas a cancela aí então fecham essas cancelas aqui para deixar só a parte de lá aberta e os animais não passarem aqui também achei um um ninzinho de passarinho ó ó o ninzinho de passarinho aí pessoal ó a entrada daí tá um ninzinho de passarinho então tô esperando aguardando o meu amigo erivando aventuras ó o pessoal tá escurecendo ó vendo como é complicado a pessoa vir gravar vídeos aqui na barragem de atalhos hoje eu vim mais o firminho se não fosse o erivando hoje hoje a gente sofrer bastante o pessoal que como era que a gente ia voltar para casa né sem ter sem ter como né aqui se furar um pneu do transporte aqui tá ruim para consertar sorte é que meu amigo erivando ele anda com uma bomba ele tá vindo aí atrás daqui a pouquinho ele chega aqui aí eu vou encher um pouquinho o pneu novamente para ver se dá chegar para chegar até na cidade de brejo eu gravei esse vídeo aqui para vocês só para vocês verem como a dificuldade é grande para a gente produzir vídeos a vegetação pessoal tá bem verdinha foi por conta daquela chuva que deu olha aí ó vegetação bem verdinha tudo verdinho no finalzinho de tarde então aqui ó a a estrada é toda assim ó a pista tem muito dessas pedrinhas aí ó checho né a gente chama checho é a pissarra a famosa pissarra mas aqui é assim tá bem bonito para chover hoje ó aqui é assim então os locais aqui se se você for passar e chover tá perdido não tem como você passar de forma alguma aqui porque fica atolando então é bem complicado o percurso de brejo santo até a barragem de jati então esse é um dos motivos pessoal que não vai dar para eu trazer vídeos para vocês todos os dias né não vai dar para mim gravar eu vou ver com meu amigo erivando ele mora mais próximo mas eu vou ver com ele se dá certo a gente ficar dividindo a gasolina para no dia que ele vir filmar ele fazer vídeo para mim também né para a gente dividiu para a a despesa porque aí fica mais maneiro tanto para mim como para ele porque é complicado viu pessoal aqui para produzir vídeos na barragem de jati é complicado da barragem de atalhos é complicado e olha como tá bonito o céu hoje estou aguardando meu amigo erivando chegar beleza então até o próximo vídeo aí pessoal com a graça e a paz do nosso senhor e salvador jesus